Música A professora Jaqueline Mesquita, do Departamento de Matemática da UNB, foi selecionada para participar do Heidelberg Laureate Forum 2017, que acontece entre os dias 24 e 29 de setembro na Alemanha. E eu estou aqui com ela, que vai falar um pouquinho mais sobre o evento. Professora Jaqueline, seja bem-vinda, parabéns pela sua seleção. O que é esse evento? Bom, o Heidelberg Laureate Forum é um evento que tem por objetivo reunir os laureados da área de Matemática e da área de Computação. Então, na área de Matemática, os laureados seriam os que ganharam a Medalha Fields, que é o equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática, e também os que ganharam o Prêmio Abel, que é um prêmio que analisa toda a carreira do pesquisador devido às suas contribuições. E também, esse evento tem por objetivo reunir 200 jovens que eles consideram promissores, tanto da área de Matemática quanto de Computação. São 100 da área de Matemática e 100 da área de Computação. Além disso, nesse evento, eles estão planejando várias palestras feitas por esses laureados, workshops, também vários eventos sociais para poder estar interagindo com esses pesquisadores. Perfeito, professora. E como funcionou a sua seleção? Como foi o processo? Bom, para você ser selecionado nesse evento, você precisa se inscrever, passa por uma inscrição. Na inscrição, você precisa submeter três cartas de recomendação, também uma carta de motivação, por que você está querendo ir nesse evento e tudo mais. Além disso, também o seu currículo, você precisa colocar o seu currículo lá. E aí passa por uma seleção, o comitê científico, com base nesses documentos que você anexa, ele vai decidir, por análise comparativa, os 100 que vão participar desse evento. 100 da área de Matemática e 100 da área de Computação. Perfeito, professora. Muito obrigado pela participação. Esse foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação.